para esse dia, especialmente para esse dia, vamos louvar Aleluia Número 11, querido Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Número 11 Parabéns Pastor Roberto, parabéns Irene Que Deus abençoe grandemente este casal que nós amamos Aleluia Maravilha, dia de festa né? Oh glória a Deus, é dia de grande festa, muita festa Dia de alegria Nós estamos aqui Vamos louvar ao Senhor com essa bela canção Glória seja dada a Deus Oh maravilha Oh maravilha Quais são de Jeová que vem mais de Pleyback Hoje é dia de grande alegria Queremos cantar pra você Parabéns nesta data querida Com muitas rosas você vai colher Cada ano que passa te amamos mais E que Deus te ajude a vencer E assim vamos todos cantar Parabéns, parabéns pra você Com palma irmão Parabéns, parabéns, parabéns Pelos anos de vida que tens Vamos lá Parabéns, parabéns, parabéns Vamos todos cantar parabéns Hoje é dia de grande alegria Queremos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns nesta data querida Com muitas rosas você vai colher Cada ano que passa te amamos mais E que Deus te ajude a vencer E assim vamos todos cantar Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns, parabéns Pelo santo de vida que tem Parabéns, parabéns, parabéns Vamos todos cantar parabéns Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida